Se eu te perguntar agora quais são as contas da sua empresa que estão para vencer, você saberia me dizer sem precisar somar uma por uma? Se a resposta for não, então vem comigo que eu vou te mostrar na prática como é simples ter essa informação com o sistema de gestão da STI3 em poucos cliques. Ter um bom controle de contas a pagar é essencial para a sua empresa. Com isso, você evita cortes de serviços, pagamentos desnecessários de multijuros, bloqueio na compra de novas mercadorias e mantém a reputação da sua empresa sempre em ordem. Para te ajudar nesse controle, nossa ferramenta de gestão oferece um controle completo e simplificado. Por exemplo, ao fazer uma compra de mercadoria e dar entrada na nota, as parcelas que estão nela já são lançadas automaticamente no seu contas a pagar. Ou se você precisar, você pode também fazer lançamentos manuais, como contas de água, energia ou internet. Esses lançamentos podem ser feitos mês a mês, ou você pode deixar um lançamento provisionado, para quando a conta chegar, você só entrar e alterar o valor. Vamos ver como é simples. Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu sistema aberto, e logo de cara o sistema já me traz todas as contas que eu tenho em aberto. Dentro dessa tela, eu tenho uma inúmera possibilidade de filtros. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a opção do filtro de data por período, e dentro dele eu posso selecionar o período por emissão, vencimento ou competência. No meu caso aqui, eu vou selecionar a opção vencimento, e eu posso estar clicando aqui na lupinha. Feito isso, ele vai me trazer todos os títulos que eu tenho vencendo, dentro desse período que está selecionado. Aqui, para a gente ter um período um pouquinho maior, eu vou selecionar até o final da próxima semana, e clicar aqui em procurar. E pronto, o sistema já me trouxe tudo que eu tenho para vencer dentro desse período. E olha que legal. Aqui, eu tenho um lançamento que eu fiz manualmente, que seria a mensalidade do sistema, e aqui também eu tenho dois lançamentos de notas de compra. Essas notas já vêm referenciado documento, para facilitar na consulta ou na pesquisa depois dentro do sistema. Ainda dentro dessa tela, eu tenho a opção de imprimir relatórios, que vão me trazer as informações que estão filtradas em tela. Caso eu queira, eu também posso fazer a baixa de algum título. Basta eu selecionar o título e clicar aqui em baixar. Feito isso, eu seleciono aqui a forma de pagamento. Caso eu tenha alguma multa, juros ou desconto, por pagamento adiantado dessa parcela é só eu informar na tela, e dar um OK. E pronto, a parcela está baixada. Caso eu queira, eu também posso filtrar as contas que já foram pagas. Basta eu marcar aqui em cima e filtrar. E pronto, estão todas as informações na tela. Para fazer o lançamento de uma nova conta também é bem simples. Basta eu clicar aqui em novo, e aí eu vou selecionar um plano de contas, que já vem previamente cadastrado com o sistema, como por exemplo, água, e aqui eu posso selecionar o meu fornecedor. Seleciono a forma de pagamento que eu recebi essa cobrança e o valor a ser pago. Aqui no canto, eu posso definir qual que é o vencimento dessa parcela e também a competência. Para saber um pouquinho mais sobre essa parte de competência, a gente tem um vídeo bem legal aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição para você. Bom, aqui eu preenchi todos os dados, eu vou dar um gravar, e pronto. A minha parcela está gravada aqui dentro do sistema. Se eu vier aqui na frente, ela já vai estar lançada. Muito legal, né? Uma outra vantagem que a gente oferece é a integração do contas a pagar com o seu fluxo de caixa. Assim, quando você baixa uma conta aqui, ele já cai na conta correta. E todas as informações lançadas aqui também servem para montar o seu DRE no final do mês. Então, chega de ficar somando as contas na mão ou não saber o que está vencendo no dia. Transforma a gestão do seu negócio com o sistema da STI3. Obrigado, até mais!